Então pessoal, até o momento nós vimos diversos circuitos somadores, não é verdade? Vimos um somador subtrator de 4 bits, vimos um somador padrão de 4 bits também, vimos um somador BCD, e o ponto em comum de todos esses somadores é que eles são paralelos, ou seja, as parcelas que você fazia a soma em cada um desses somadores, elas são executadas de forma simultânea, bit a bit, ou seja, para cada bit que você vai somar com a outra parcela, você vai ter um fulada, um somador completo, e quando você agrupa esses fuladas para poder formar um fulada, por exemplo, de 4 bits, você vai precisar de 4 somadores completos de 1 bit, todos esses bits são executados de forma simultânea, porque lembre-se que você está trabalhando com circuitos combinacionais, e os circuitos combinacionais, eles têm essa característica de executar as entradas de forma simultânea, se nós considerarmos a parte teórica, não é verdade? Vimos na prática que eles têm um tempo de atraso de propagação, e isso tem um reflexo, querendo ou não, quando você vai fazer algumas somas paralelas, mas fica como uma leitura complementar, que eu vou deixar no curso aqui para vocês fazerem, tranquilo? E nesta aula aqui nós vamos falar sobre o somador serial, vimos até agora os somadores paralelos, então como eu posso proceder para fazer uma soma de forma serial, bit a bit? A gente vai ver aqui, nesta aula, um exemplo em que você vai ter duas parcelas de 4 bits, como fizemos nas outras aulas abordando a soma paralela com 4 bits, vamos fazer agora uma soma serial de 4 bits também, e você vai ver que o sistema utiliza tanto elementos sequenciais quanto elementos combinacionais, e a soma vai se realizar bit a bit, ou seja, você vai fazer uma soma, ao invés de fazer a soma simultânea dos 4 bits, você vai ter que fazer uma soma a cada curso de clock para cada bit que compõe cada parcela, beleza? E então, preparados para começar essa aula e entender o mecanismo dessa soma serial? Vamos embora! Bom pessoal, estamos aqui com o nosso somador serial, eu trouxe para você aqui o circuito completo, e vamos entender cada elemento e qual é a função de cada elemento nesse somador serial. Se você der uma observada geral aí, você vai ver que esse somador tem a presença de registradores, nós vimos que registradores são elementos sequenciais e que precisam de clock para funcionar. Você vê também que tem a presença de um full ladder de um bit aqui nessa parte central, e você perceba também que tem um let D, um let não, um flip-flop, porque usa um clock com uma entrada de master clear, uma entrada assíncrona. Então, estes registradores aqui, o registrador A, o registrador B e o registrador S, eles são respectivamente as entradas, o A e o B, e você tem a saída. E todos esses registradores, eles são do tipo deslocamento. Nós vimos aqui que o registrador de deslocamento, ele desloca o dado para a direita ou para a esquerda, dependendo do sentido em que ele é construído e da forma que ele vai operar. Vimos que, geralmente, quando você quer transportar um dado de um registrador para o outro, você faz um deslocamento para a direita, onde você preenche com zeros o registrador que você está deslocando, e nesse preenchimento por zeros, você vai empurrando o dado para o outro ponto que você quer colocar na saída. Então, estes registradores aqui e este aqui também, eles são de deslocamento também. E repare que, estes bits aqui, que são esta ponta aqui e esta ponta, que representa o LSB de cada registrador, é que vão entrar aqui no seu foado de um bit. Ou seja, quando você for fazer a operação, você começa pelo LSB, vai fazendo a operação e vai jogando no registrador de saída. Outro ponto importante que você precisa notar, é que o C-Alt está alimentando um flip-flop D, e a saída está jogando no C-In. E a gente vai entender o papel desse flip-flop D aí, e por que tem que ter essa realimentação aqui, porque diz respeito ao chamado Carry-Out, que você tem de um bit para o outro, da frente, e para o bit da frente, ele vai ser o Carry-In. E como você está fazendo uma soma serial, então você vai executar os primeiros bits que são do LSB, e quando você pulsar novamente o clock, você vai ter que executar os outros bits. Então tem que ter armazenado esse seu Carry-Out, que é dessa primeira parcela, no Carry-In da parcela seguinte. Beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui, de como seria essa operação. Vamos pegar uma operação, em que você vai somar, por exemplo, 1-0-0-1 com 1-1-0-1. Então essa operação aqui, vamos fazer uma operação que caiba no registrador, não é uma operação mais simples. Vamos fazer uma operação, por exemplo, 1-0-0-1 com 0-0-1-1. Então essa operação aqui, qual é o resultado que ela tem que me dar? Aqui tem que ser 0. Deixa eu colocar vermelho aqui. 0-1-1-1-1-1-1. Então tem que me dar 1-1-0-0. Então como é que vai proceder? Geralmente, no somador que a gente estava abordando aqui, ele era um somador paralelo, ele fazia essa operação de forma simultânea, não é verdade? Só que aqui você vai primeiro, analisar esta parcela aqui, no primeiro pulso de clock, aí depois você passar para analisar essa parcela aqui, no segundo pulso de clock, depois no terceiro pulso, esta parcela, e no quarto pulso de clock, esta parcela aqui. Ou seja, ao invés de você executar simultaneamente, você vai levar um certo número de pulsos de clock para poder executar a operação. E como tem 4 bits aí, você vai precisar de pelo menos 4 pulsos de clock para poder executar todo o processo de soma, já que você está fazendo isso de forma serializada. Então eu vou colocar aqui os bits, eu vou representar os bits aqui da parcela A, isso aqui vai ser a parcela A, e a parcela B vai ser essa daqui. Então a parcela A que eu tenho é 1, 0, 0, 1, e a parcela B que eu tenho é 0, 0, 1, 1. Outro detalhe é que eu vou representar os zeros que são preenchidos no registrador de deslocamento na cor preta, para a gente entender como é que está fluindo os dados. Então esse registrador aqui, ele tem esse movimento de deslocamento, eu vou colocar até em outra cor aqui para a gente não confundir, ele tem esse movimento de deslocamento, e esse aqui também, ele tem o movimento de deslocamento para a direita. Então vai sendo preenchido com zeros e vai deslocando o dado do MSB para o LSB. Então vamos supor, eu vou começar o sistema, eu carreguei os dados nesses meus dois registradores aqui, carreguei, limpei esse flip-flop aqui, dei um pulso do clear para poder limpar, e eu vou começar a realizar a minha operação. Então, iniciou o sistema, eu carreguei o meu sistema então esses dois bits que são o LSB, eles vão estar disponíveis aqui no meu full ladder de um bit. Então vai estar aqui para fazer a soma um mais um. Então repara que como o full ladder ele é um circuito combinacional, isso aqui é um circuito, circuito combinacional, ele vai executar de forma imediata. Então quando eu fizer um mais um, aqui na saída vai me dar zero, e você vai ter um Cout que vai ser igual a um, na verdade, e o Cout vai estar aqui na entrada do flip-flop D. E aqui por hora, a minha saída, ela vai estar zerada ainda, vai estar todo mundo igual a zero aqui. Eu vou representar por outra cor também para a gente, vamos colocar um azul aqui na saída. Vai estar zero, 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 zero. Então, iniciou o sistema, ele já me deu esse zero aqui na saída e você gerou um aqui. Esse um que está sendo gerado aqui nada mais é do que esse um aqui, que está aparecendo aqui. Então, quando eu der o primeiro pulso de clock, o que vai acontecer? Este zero aqui, ele vai ser inserido nesse registrador e esse um que estava aqui vai aparecer aqui agora. aqui inicialmente estava a zero, quando eu pulsei o clock, isso aqui foi para um, não é verdade? Então, está aparecendo um aqui na entrada, que é justamente esse um aqui. E o que acontece? Quando eu pulsei o clock, esse zero entrou aqui, então eu vou apagar esse ponto aqui e eu vou colocar este zero aqui. Esse zero permanece aqui não, porque quando eu pulsei o clock, já vai andar essa parcela para a direita e vai andar essa parcela para a direita também. Então, o que acontece aqui? Esse, essa palavra aqui, ela é deslocada para a direita. Esse um vai sumir, esse um vai sumir também e vai aparecer essa próxima parcela. Então, esse zero aqui, ele vai mudar porque você vai ter exatamente a saída imediata dos registradores e como é um circuito combinacional, já vai aparecer o resultado dessa operação. Então, aqui vai deixar de ser esse valor e vai ser agora 1, 0, 0 aqui e eu vou preencher com 0 nesse ponto. E aqui eu vou deixar de ter esse valor também e eu vou ter aqui agora nesse ponto, deixa eu pegar verde aqui, eu vou ter aqui 0, não, 0 preto aqui, a gente está preenchendo com 0, 0 e aqui vai ser 0, 0, 1. Então, o que acontece com esse 0? Ele vai sumir e você vai ter aqui 0 mais 1 que vai estar aqui na presença, vai me dar 1 aqui na saída, vai me dar 1 aqui na saída e o carryout vai ser 0. Só que lembre-se que eu estou somando, não vai me dar 1 aqui na saída, por quê? Tinha o carryout aqui, o carryout foi transportado para o carryin aqui. Então, eu vou ter aqui 0, 1 e 1 aqui, o que vai me resultar 0 e vai o carry1 aqui. o carryout vem para cá. Então, aqui, eu vou ter 1 novamente e aqui a minha saída vai ser 0. Aí, o que vai acontecer? Aqui, era inicialmente 1, 1 já está aqui, eu vou colocar 1 aqui e quando eu der o segundo pulso de clock, aí esse 0 entra novamente aqui e esse 0 vai ser jogado para cá, não é verdade? E esse 1 que estava aqui vai ser jogado para a saída. Então, aqui, vai preencher novamente com 0, né? Aqui, vai ficar agora 0, 0 e vai ficar a cor azul aqui, deixa eu colocar essa caneta azul que você empurrou um segundo 0 para lá. Esse 1 foi para aqui, então, o que era 1 vai permanecer em 1, vai aparecer aqui e todos esses são deslocados ao mesmo tempo também. Assim, quando entra o 0 na saída, todos esses números aqui são deslocados também para a direita. Então, aqui eu vou ter agora um 0 nesse ponto e eu vou estar preenchido com 0 aqui, né? Deixa eu pegar a caneta preta aqui, volta aqui e eu vou deixar com a caneta preta. E aqui embaixo também, né? Aqui vai ficar 0 e agora você vai ter aqui em verde 0, 0, né? Aí quando eu executar essa soma já, né? 0 com 0 aqui com o 1 que está no carry in que é justamente essa parcela aqui, ó 0 mais 0 mais 1 a saída vai me dar 1 e o carry out vai ser 0. Então, a saída vai me dar 1 aqui nesse ponto e o carry out vai ser igual a 0 agora, né? E aqui estava em qual estado? Aqui estava em 1, né? Então, quando eu pulsar agora novamente esse 1 vai entrar esse 0 passa aqui para a saída e todos os outros vão ser deslocados. Então, aqui passa a ser da seguinte forma, né? 0, 0, 1 esse 0 vem para aqui para a saída então, que era 1 vai para 0 e aqui todo mundo desloca também Então, eu vou ter o 1 agora aqui na saída e o 0 aqui nesse ponto e aqui eu vou ter o meu 0, né? E o outro 0 vai ser deslocado. Aí, eu vou pegar essa soma novamente e como o meu carry out aqui era 0 e jogou o pull carry in aqui igual a 0 então, eu vou ter que analisar essa parcela agora que vai ser 1 mais 0 mais 0 que é o carry out aqui, né? Lembre-se que aqui não gerou nenhuma operação com carry, né? Aqui foi 1 mais 0 mais 0 vai me dar 1 e o carry out vai ser 0 Então, aqui vai ser 1 mais 0 mais 0 vai me dar a saída igual a 1 Beleza? Então, aqui a saída vai para 1 o carry out vai ser 0 então, aqui que era 0, né? Inicialmente a gente estava analisando 0 Quando eu pulsar o clock esse 0 vem para cá para a saída o que era 0 vai para 0 esse 1 entra aqui e todos os outros deslocam, né? Então, aqui vai ficar da seguinte forma, né? 1 1 0 aqui vai preencher com 0 e aqui eu preencho com 0 também Então, dessa forma finda o processo de operação Por que finda o processo de operação? Porque existe um controle em que ele vai justamente dar o número de pulsos de clock suficiente para poder executar todas as somas de bits de forma serial Então, aí nós necessitamos nesse caso aí de 4 pulsos de clock para poder deslocar todo mundo enquanto iria fazendo a operação Então, o papel desse flip-flop de aqui é justamente pegar essa parte aqui dos carry-outs porque como gera de uma parcela que está sendo executada agora a parcela que vai ser executada no futuro se essa que gerou carry ela tem que ter a presença do carry-in aqui, né? Então, o carry-out aqui quando é executado quando o pulso clock que vai analisar essa parcela ele vai pegar o carry-out e jogar aqui no carry-in para poder ser executado com a parcela seguinte Por isso que é importante ter a presença desse flip-flop para poder fazer esse processo de soma serializada Beleza? E então conseguiu entender aí o processo de soma serial? Eu sei que para algumas pessoas pode parecer um pouco confuso então sugiro que reassista esse vídeo mas é importante você entender como aquela soma paralela que nós estávamos fazendo ela pode ser segmentada por soma de bit a bit de forma serializada é assim que você tem que mentalizar o processo de soma porque você já está acostumado a fazer a soma paralela mas imagine que você está fazendo uma soma de cada área daquela de bit que nós vimos de forma em que isso é feito a cada instante de tempo então uma vez que você consegue associar isso de que você está fazendo soma espaciais de bit a bit ali e que isso vai levar um número x de pulsos de clock que é equivalente ao número de bits aí você vai conseguir assimilar esse processo de soma serial beleza? então para resumir vamos para os destaques desta aula nesta aula nós vimos o processo de soma serial que diferentemente da soma paralela que você viu com o somador BCD e os outros tipos de somadores a soma aquela ocorre bit a bit então ela vai levar um pouco de mais tempo para poder ser executada de fato enquanto a soma paralela é executada de forma imediata na soma serial você depende de n pulsos de clock aqui a gente fez com 4 bits então 4 pulsos de clock se fosse 64 bits 64 pulsos de clock para poder executar a soma serial tem os seus prós e contras porque querendo ou não você está inserindo um delay para dar uma parcela de um resultado de uma soma de dois números mas você pode de certa forma mitigar alguns problemas que você pode enfrentar na soma em paralelo também porque a soma em paralelo devido aos delays que existem das portas lógicas existe um problema em que quando você faz a soma em paralelo dependendo do número de bits você pode ter o tempo de atraso de propagação interferindo no resultado da sua soma em paralelo então isso fica como uma leitura complementar desse curso que eu vou deixar em anexo para você ler sobre isso que se chama de Carry Look Ahead que é um somador com o carry antecipado então isso vai ficar como uma leitura complementar que eu vou deixar em anexo e é interessante que você leia e aprofunde seu conhecimento em cima desse assunto beleza então na soma serial que fizemos aqui mostramos que ela usa tanto elementos de registradores que são circuitos sequenciais a gente usou registrador de deslocamento e usou também um flip flop para poder trabalhar com o carry out e o carry in porque sempre que você executava uma parcela de um bit você tinha que jogar o carry out que era gerado para a próxima parcela que ia ser executada no tempo posterior então o flip flop ele faz esse papel de transporte desse carry junto lá com o fuada que vai atuar na soma bit a bit beleza espero que você tenha assimilado o conteúdo desta aula se você teve dificuldade de entender esse processo de soma serial reassiste essa aula e se permanecer dúvida ainda você entre em contato comigo que eu teria o prazer de sanar suas dúvidas e poderei mostrar outro exemplo utilizando a soma serial tranquilo vejo vocês agora na próxima aula e qualquer dúvida já sabe mensagem no fórum ou mensagem direta para mim beleza tchau tchau e aí e aí e aí e aí